Bom, semana passada, então, nós começamos a ver esse capítulo de medição de temperatura. Nós apresentamos, então, uma introdução e conceitos básicos a respeito de temperatura. Também falamos a diferença de temperatura e calor, das escalas de temperatura e qual é o conceito que está por trás disso. E apresentamos os medidores de temperatura por dilatação ou expansão. Falamos, então, a respeito do medidor de temperatura a dilatação de líquido em recipiente de vidro. Também apresentamos o mesmo tipo de medidor de temperatura a dilatação de líquido em recipiente metálico. E utilizam o tubo de burdon. A dilatação de sólidos, que são dois sólidos com coeficiente de dilatação diferente. E começamos a ver sobre os termopares. Falamos que os termopares utilizam um efeito termoelétrico. Qual que é esse efeito termoelétrico? Quando nós expomos as duas extremidades de um termopar, que é a chamada junta quente e a junta fria, a diferentes temperaturas, é gerada uma FEM ou uma força eletromotriz. E é justamente a medição dessa FEM ou força eletromotriz que permite a gente inferir a temperatura desejada. Como nesse exemplo aqui, nesse termopar, no qual nós correlacionamos diretamente a temperatura com a FEM. E já é mostrado, então, no display, diretamente a temperatura. Está tendo uma obra aqui do lado. De vez em quando está tendo alguns cortes aqui de metal. Está atrapalhando muito? Para vocês ouvirem aí como que está. Está com muita interferência ou não, pessoal? Não? Mesmo quando fazem o barulho, dá para ouvir a minha voz bem? Ah, beleza. Vamos continuar, então. Então, todo o princípio do termopar se baseia nesse efeito, que é chamado, então, de o efeito Seabec, que nada mais é do que a presença de elétrons livres em metais. E essa quantia de elétrons livres varia de metal para metal e também varia com a temperatura das extremidades desses metais. Então, como nós podemos perceber nessa figura aqui, dois metais, então, com quantias diferentes de elétrons livres, à medida que as suas extremidades são expostas a diferentes temperaturas, nós teremos uma movimentação de elétrons, já que os dois metais têm a quantia de elétrons livres diferentes. Então, para tentar equalizar essa diferença de elétrons livres, forma-se uma fenha ou uma corrente elétrica. E esse, então, é o princípio de funcionamento de um termopar, como nós falamos na semana passada. E essas duas extremidades, então, dos metais, nós chamamos, então, de junta quente e junta fria. A junta quente é a junta de medição, a qual nós vamos expor ao corpo que nós queremos medir a temperatura. E a junta fria, ou chamada também junta de referência, é a outra extremidade, que geralmente estará conectada ao instrumento de medida da fenha, ou a um voltímetro, ou se já for um dispositivo que já converte diretamente para a temperatura, então, a conexão a esse dispositivo. Nós falamos também que existem quatro características importantes em termopares e a mais importante delas é a lei das temperaturas intermediárias, que vai ser o nosso ponto de partida, então, para nós entendermos a parte que nós vamos explorar na aula de hoje. Então, vamos só recordar rapidamente esse princípio das temperaturas intermediárias. Ele diz, então, que se nós temos duas temperaturas, T1 e T3, então, vamos supor que o termopar esteja com a junta quente na temperatura T3 e a junta fria esteja na temperatura T1. Então, a fen que vai ser formada, ela está aqui representada nesse diagrama por E1. Então, E1 é a fen entre T1 e T3, então, as duas extremidades do termopar nessas duas temperaturas, T1 e T3. Essa mesma fen, ela poderia ser obtida pela soma de duas fens menores que nós tivéssemos, então, dois outros termopares, um termopar que uma extremidade continua em T1, só que a outra extremidade vai estar em T2, que é uma temperatura intermediária, e um terceiro termopar que uma extremidade agora está em T2 e a outra está em T3. Então, no segundo termopar, a gente tem uma fen E2 e no terceiro uma fen E3 e a soma dessas fens, que são subintervalos de temperatura do intervalo maior, tem que dar, então, a soma de E2 com E3 tem que dar E1. Então, isso é o que se chama de a lei das temperaturas intermediárias. E, então, foi aí que nós paramos a semana passada e continuamos a partir desse ponto, então, que é a correlação da fenha em função da temperatura. Como o objetivo, então, é medir a fenha a partir da fenha e inferir a temperatura, como que isso é feito? Nós temos, então, três grandezas aqui. Nós temos a temperatura da junta quente, a temperatura da junta fria e da fenha. Então, para evitar que a gente tivesse, por exemplo, que fazer isso na forma tridimensional, com três variáveis, teríamos, então, uma situação de três coisas variando simultaneamente. Então, a temperatura de junta fria, a temperatura de junta quente, mais a fenha medida. Então, o que foi feito? Foi feita uma convenção internacional de manter a junta de referência sempre a temperatura de zero graus. Por quê? Porque daí a gente, fixando essa temperatura de zero graus para a junta de referência, a gente fica com apenas duas variáveis. Quais são essas duas variáveis? A temperatura da junta quente, que é a que vai ser exposta ao corpo de medida, e a fen, que é a força eletromotriz que vai ser, então, gerada. E assim, a gente pode ter essas duas grandezas mostradas ou na forma de uma tabela, ou na forma de um gráfico, ou na forma de uma equação, que é muito mais fácil da gente lidar do que... E o número também menor de experimentos que vai ter que ser levantado do que com três variáveis, que daí teria que fazer a combinação aí de duas variando e uma fixa, e essa uma fixa em infinitos valores. Então, teria que ter uma quantia muito grande de gráficos ou de tabelas, cada uma mostrando a fenha em função da temperatura, estando a junta de referência numa determinada temperatura. E em fixando a junta de referência, então, a zero graus, a gente fica só com a variação da junta quente em função da FEM. E com isso, então, construiu-se a escala prática internacional de temperatura de 68, que ela foi atualizada recentemente, em 90. Essa escala prática internacional de temperatura vai mostrar, então, a FEM para diferentes temperaturas, dando sempre a junta de referência a zero graus. E esse é o princípio de funcionamento para calibrar um termopar de acordo com as normas da BNP. Então, com isso, o que nós temos? Nós podemos ter, por exemplo, a FEM em função da temperatura para diferentes tipos de termopares, já que os termopares são dois pares metálicos, esses pares metálicos podem variar. E cada vez que nós nos deparamos com esse tipo de informação, então, nós devemos lembrar que a junta de referência deve estar sempre a zero graus. Então, aqui, vamos pegar, por exemplo, o termopar tipo E. Então, para o termopar tipo E, se a gente ler a FEM, por exemplo, de 20 miliamperes, a gente vem aqui e tira a temperatura aqui, um pouco mais de 200 graus, entre 200 e 300 graus, está, então, a temperatura para um termopar tipo E, para uma força eletromotriz, então, gerada de 20 graus. Então, isso significa o quê? Que a junta quente está nesse valor de temperaturas. Aqui, vamos supor aqui um valor 250. Então, se a junta quente estiver a 250 graus, a junta fria estando a zero graus, a junta fria sempre tem que estar a zero graus, nesse tipo de informação, qual que é a FEM que vai ser gerada? 20 miliamperes. Ou vice-versa, na utilização prática, a gente vai ter a FEM e a parte dela vai medir a temperatura. Então, na utilização prática, o que nós temos? A junta fria, a junta de referência, vai ser mantida a zero graus, a junta quente vai ser exposta no corpo e, ao ler, então, no voltímetro a FEM de 20 miliamperes, a gente vem, então, nessa figura e sabe, então, que a temperatura da junta quente é em torno de 250 graus. E assim para todos os demais termopares. Então, nós podemos ter a FEM em função da temperatura na forma gráfica, na forma de tabela, porque daí a gente vai ter uma precisão de leitura maior. Então, aqui a gente tem uma tabela para um termopar do tipo T. Então, agora a gente já está nessa curva aqui, termopar tipo T. Já a gente fala o que significam esses diferentes tipos aqui, nomeados por essas letras. Então, nessa forma de tabela, o que nós temos aqui? Nós temos para o termopar tipo T, esse termopar é feito com um metal de cobre puro e outro metal de Constantin. Constantin é uma liga metálica. Lembrando que a junta de referência tem que estar sempre a zero graus. E aqui, então, a gente tem a FEM, que vai ser gerada para vários valores de temperatura. Vamos pegar valores maiores de temperatura aqui. Então, aqui a gente tem, por exemplo, para um termopar tipo T, se a junta quente estiver a 50 graus, a FEM gerada, então, vai ser 2,036 miliamperes. A FEM aqui está sendo dada em miliamperes, como é usual para termopares. Para 51 graus Celsius, 51, então, aqui a gente tem a escala de 10 em 10 e o complemento aqui de 1 em 1. Então, para 51 graus, a FEM já vai ser de 2,079 miliamperes e assim sucessivamente. Para efeitos práticos, então, a utilização é o inverso. A gente sempre vai ter a FEM e a partir da FEM vai tirar a temperatura. Então, vamos supor que a gente tem uma FEM medida para um termopar do tipo T, que é esse aqui, para essa tabela. uma FEM medida de 2,208 miliamperes, estando, então, a junta fria a 0 graus e a junta quente nessa FEM, então, medida de 2,208. Então, qual é a temperatura que está a junta quente? 54 graus. Então, é assim que a gente correlaciona a FEM com a temperatura. Esses valores, então, são tabelados porque foi feito um experimento, então, variando a temperatura e anotando a FEM. E a gente dispondo, então, desses resultados, agora a gente vai fazer o caminho inverso, dispor da FEM para inferir a temperatura. Do ponto de vista de utilização também, tanto em computadores, em planilhas, em programação, ou mesmo de softwares que vão estar presente, ou que estarão presentes em dispositivos como esse aqui. Então, esse dispositivo aqui, que mostra para a gente já a temperatura, então, estando a junta quente aqui nessa temperatura, ele já dá para a gente a temperatura. O que significa que esse dispositivo eletrônico aqui, ele já tem embutido no seu circuito eletrônico aqui, uma equação que permite, então, transformar FEM para temperatura, que é justamente uma equação que pode ser desse tipo aqui, por exemplo, um polinômio. Então, ele vai ler a FEM e, a partir da FEM, lida com uma equação, então, que já está pré-programada no seu circuito, ele vai, então, mostrar para a gente a temperatura. Então, para esse tipo de dispositivo, essa informação na forma de gráfico ou na forma de tabela não seria muito efetiva, não seria muito conveniente. Então, é muito mais conveniente na forma de uma equação. Então, a gente pode ter diferentes formas de correlação na FEM com a temperatura. Na forma, então, de gráfico, na forma de tabela ou na forma de equações, cada uma vai ter uma finalidade diferente. A forma de gráfico é bom que a gente visualmente já vê, visualmente vê ótimo, mas visualmente a gente já verifica comparação entre diferentes termopares ou a faixa de utilização desse termopar, ou a sua rangeabilidade. E, na mesma forma, na forma de tabela, a gente tem valores mais precisos de leitura ou na forma de equação, que é mais útil para fins de programação. Então, esses diferentes termopares que a gente falou que existem, aqui estão alguns listados, é o do tipo T, que é justamente esse aqui apresentado aqui na forma de tabela, ou no gráfico, essa curva aqui. O que é esse termopar tipo T? Então, ele é um par metálico, é cobre, que tem que estar no mínimo a 99,9%, e a outra junta tem que ser constantã. Constantã, o que é? Então, se a gente procurar no Google, nós vamos verificar, então, que Constantã é uma liga de cobre e níquel, nem sempre a gente vai ter aqui, ao nos depararmos com o termopar, essa informação, mas a gente sempre pode ir no Google e procurar, então, o que quer dizer qual é a composição dessas ligas metálicas. Nesse caso aqui, já temos a informação, Constantã é uma liga, então, de cobre e níquel, sendo que o cobre tem que estar entre 50% e 65% e o níquel tem que estar 35%. E aqui nós temos a composição mais utilizada. Então, assim é que a gente vai ter os diferentes termopares. Geralmente, eles empregam metais puros ou ligas. Qual que é a finalidade, ou qual que é o princípio que está por trás da escolha desses dois metais aqui, por exemplo, do tipo T? Por que foi escolhido cobre e Constantã? Essa escolha dos pares metálicos tem a ver com a fém gerada. Essa fém, então, não pode ser nem muito grande, nem muito pequena. Ou seja, tem que ter intervalos, mais ou menos, dessa ordem de grandeza que nós temos mostrado aqui. Então, por exemplo, entre 0 e 70 milivolts. Se a fém gerada for muito pequena, mesmo para um intervalo grande de temperatura, a precisão desse termopar vai ser muito pequena. Ele pode ser utilizado, mas a precisão dele vai ser muito pequena porque para grandes variações de temperatura a gente teria pequenas variações de fém. Então, é pensando nessa razão intervalo de variação de temperatura e intervalo de variação de fém é que foram escolhidos ao longo do tempo esses diferentes pares metálicos e compuseram esses padrões internacionais. Então, em qualquer lugar do mundo que você faça referência ao termopar tipo T, é um termopar padronizado, sempre com essa mesma composição aqui dos pares metálicos, portanto, gerando a mesma fém para uma mesma temperatura da junta quente. Então, essa padronização internacional facilita a utilização dele. Daí, obviamente, cada termopar vai ter uma faixa de utilização em termos de temperatura. Então, o tipo T vai de menos 200 até 370 graus e isso faz com que a sua fém produzida vá desse valor. Então, de menos 5,6 a 19,027. O negativo aqui e o positivo tem a ver com o sentido do fluir dos elétrons. Vejam que aqui nesse intervalo de temperatura os elétrons moldam de direção aqui em um determinado momento. E por conta desse intervalo de temperatura, então, de menos 200 a 370, ele vai ter essas aplicações aqui e essas aplicações, então, tem a ver com esse intervalo. Uma coisa está relacionada da outra. Nós temos também alguns termopares que são chamados tipo nobres, que são aqueles constituídos de platina. eles vão ter um custo muito mais elevado, claro, porque platina é um metal muito mais caro e exigem instrumentos e receptores de alta sensibilidade, mas eles apresentam uma altíssima precisão e geralmente são, então, instrumentos utilizados para fins de calibração de outros instrumentos. Então, geralmente é um instrumento que fica utilizado apenas no contexto de laboratório para calibrar outros termômetros ou outros termopares que vão ser utilizados ali no dia a dia ou no campo, etc. Então, esse é o principal conjunto que a gente tem dos termopares. Nessa figura aqui a gente vê, então, esses são os pares metálicos mais comuns, os mais baratos, e esses aqui, o R, S e o B, são os chamados termopares mais nobres. E aqui a gente pode ver que eles têm um range de utilização bastante grande, bem maior do que, por exemplo, o tipo T e bem maior do que também do tipo J. Só que daqui também dessa figura, a gente vê aqui para esse range inteiro de temperatura, a variação da FEM é menor do que nos metais menos nobres. Então, é por esse motivo que esses termopares nobres exigem receptores de maior sensibilidade, justamente porque a variação da FEM deles é maior. Mas, em compensação, tem o ganho, que é da alta precisão que eles têm. Então, é assim que nós vamos ter os diferentes termopares que nós vamos encontrar aí no mercado. Aqui nós temos alguns desses termopares, tipo J, tipo K, tipo E. Então, cada um deles vai ter um range de temperatura, que tem a ver, então, com a formação da FEM em função da temperatura, e erros, tanto erros padronizados ou limites, padrões de erro, quanto limites específicos de erros. Então, a depender da utilização, se a gente quer um erro maior ou menor, e também da faixa de medida de temperatura, do range de temperatura, é que o termopar vai ser escolhido. Sempre balanceando aí precisão, faixa de medida de temperatura e preço também do instrumento. Nessa tabela aqui, nós temos uma quantia maior de termopares, fazer uma tabela mais completa, em que nós temos a informação, então, para cada tipo de termopar, qual que é o material condutor, tanto para o polo positivo quanto para o polo negativo. Então, tem a ver com a recepção ou doação de elétrons. E a coloração que vai ser utilizada de acordo com cada norma. Nós vimos lá no iniciozinho desses slides, que nós temos em relação à temperatura. As principais normas são a norte-americana, a norma ANSI. Nós também temos a norma alemã, essa é uma norma internacional, mas também temos a norma japonesa, a italiana e a inglesa, que são as mais comuns. Aqui estão apresentadas apenas três. Então, por exemplo, o tipo T, na norma norte-americana, o metal positivo, então, o cobre, ele vai estar encapado por uma capa de cor azul, o negativo, que é o Constantin, encapado em vermelho, e a capa externa vai ser em azul. O que significa essas colorações? Então, aqui a gente vê, vamos pegar aqui para o ANSI, então, aqui nós temos, vamos pegar de novo, o tipo T, então, nós temos polo positivo azul, polo negativo vermelho e capa externa azul. E é justamente o que nós temos aqui. Polo positivo azul, polo negativo vermelho e a capa externa em azul. Então, essas diferentes colorações utilizadas em termopares são adotadas, então, de acordo com a convenção que está se utilizando e isso permite identificar visualmente, de modo fácil, o termopar. Então, ao nos depararmos com o termopar e se nós soubermos, tiver escrito nele que ele foi construído de acordo com a norma ANSI e ele tiver essas cores aqui, eu já sei que é um termopar tipo T. e assim sucessivamente. Então, aqui a coloração de acordo com a norma internacional, a britânica, a alemã e a japonesa. Então, é assim que nós identificamos os diferentes termopares, ou consultando o manual, se nós dispusermos desse manual, ou consultando essa tabela de coloração, desde que a gente saiba qual que é o padrão, porque pode haver mais de uma utilização de cores em padrões diferentes. Mas a gente observa, mais ou menos, mesmo entre os diferentes padrões, esses são os principais, um padrão dentro do padrão. Por exemplo, na norma ANSI, os polos negativos foram convencionados e serem representados todos em vermelho. A coloração vai mudar, então, para o polo positivo e para a capa protetora do termopar. E, da mesma forma, na norma internacional, o polo negativo é sempre em branco e vai variar a cor, então, do polo positivo e da capa. Da mesma forma, na norma britânica, o polo negativo em azul, e assim sucessivamente. Então, essa é uma outra maneira de a gente identificar os diferentes termopares pela cor. Nós poderíamos fazer uma pergunta, bom, se essas figuras, essas tabelas, esses gráficos e equações que correlacionam a FEM com a temperatura, se foram todos levantados com a junta de referência estando a zero graus, então, a gente sempre tem que carregar um banho com água e gelo e mergulhar a junta fria a zero graus para medir a temperatura em qualquer situação. Então, isso é o que se chama de correção da junta de referência. Então, nem sempre a gente vai ter essa praticidade de manter a junta de referência a zero graus. Vamos supor que você esteja com um termopar que está na temperatura ambiente, então, a junta fria está na temperatura ambiente, não está, portanto, a zero graus e a junta quente está lá conectada com o corpo que você quer medir a temperatura. Então, é necessário fazer isso que se chama de correção da junta de referência e para isso, então, a gente vai retornar nessa figura aqui porque vai ficar bem fácil através dela entender o que é essa correção da junta de referência. Então, vamos supor que você queira medir a temperatura da água que está vaporizando, aqui, T3, digamos, na pressão do nível do mar, então, seria 100 graus Celsius. Então, você coloca a junta quente lá na água que está vaporizando, a pressão de 1 atm, e a junta fria está a temperatura ambiente, que vamos, então, chamar de T2. Então, o que o termopar está lendo? Ele está lendo a FEM entre a temperatura ambiente e a água em ebuluição. Então, ele está lendo essa FEM aqui, E3. Se eu quisesse, utilizando essa FEM, saber qual que seria essa temperatura T3, eu não posso utilizar esses gráficos e as equações e tabelas que nós mostramos. Por quê? Porque todas elas foram levantadas estando a junta de referência a zero grau. Então, o que eu tenho que fazer? eu tenho, então, que medir essa temperatura que está à junta de referência e, em sabendo essa temperatura da junta de referência, acrescentar a FEM da temperatura de zero, que, nesse caso, aqui, então, T1 representa a temperatura de referência, a padronização internacional de zero grau até a temperatura ambiente. Então, se eu juntar essa FEM da temperatura de zero até a ambiente com a FEM que foi medida inicialmente, que é da temperatura ambiente até a água em evolução, aqui, até T3, então, a junção dessas duas FEMs dá exatamente a FEM que equivale da temperatura da água de evolução até T1, que é a zero grau Celsius. E, daí, sim, eu posso, então, utilizar os gráficos e tabelas e equações padronizados que foram levantados. Então, esse procedimento é o que se chama de correção da junta de referência, ou seja, em a junta de referência não estando a zero grau Celsius, a gente sempre tem que adicionar a FEM lida uma outra FEM que é equivalente a de zero grau até a temperatura que está a junta de referência, que, por exemplo, seria a temperatura ambiente. seguinte, a observação que se faz é que a maioria dos termopares hoje, quando a gente compra o termopar já com o dispositivo e o display para mostrar a temperatura, ele já faz essa correção automática da junta de referência. Então, a gente não tem que se preocupar em fazer essa adição da FEM. Mas a gente sempre tem que consultar o manual do fabricante porque nem todos não é 100% que faz essa correção. Então, em não fazendo isso tem que ser adicionado. Então, o manual do fabricante sempre vai ter que informar se aquele termopar faz ou não a correção automática da junta de referência. Por quê? Porque sem essa informação o instrumento do modo que ele chega até você não pode ser utilizado. Se não tem essa informação no manual você tem que levar ele para o laboratório medir então a FEM e comparar com os gráficos tabelas e equações que nós mostramos para saber se a correção da junta de referência está sendo feita ou não que seria uma forma mais trabalhosa. Então, aqui matematicamente nós mostramos isso que nós já acabamos de mostrar lá na figura que é mais fácil da gente visualizar mas a amostração matemática está aqui. Aqui nós temos exemplo então se nós tivermos um circuito termoelétrico que a junta quente está a 500 graus e a junta fria está a temperatura ambiente de 30 graus então qual que é a FEM que esse circuito vai mostrar? então essa FEM vai ser a subtração da FEM equivalente a 500 e 0 é da de 30 e 0 então a entre 500 e 0 é 27,39 está o valor aqui na tabela e a de 30 e 0 é 1,54 então se a junta quente então está a 500 graus e a junta fria está apenas a 30 graus a FEM que o milivoltímetro vai mostrar vai ser de 25,85 milivolts já que a FEM então é proporcional à diferença de temperatura entre as juntas e da mesma forma de forma inversa se a gente estivesse utilizando esse termopar para a partir da FEM inferir a temperatura então vamos supor que a gente tem lá uma caldeira que está a 500 graus então coloca a junta quente lá na caldeira e está a 500 graus a junta fria está na temperatura ambiente e eu sei que essa temperatura ambiente é 30 graus então eu leio a FEM no milivoltímetro que nesse caso vai ser então de 25,85 e eu quero saber qual que é a temperatura da caldeira os 500 graus são desconhecidos então o que eu tenho que fazer sabendo que a temperatura ambiente é de 30 eu venho nessa tabela e sei então que de 30 até 0 é 1,54 então eu tenho que adicionar esse 1,54 aos 25,85 que é o que eu já li no voltímetro obtendo então 27,39 esses 27 então 1,39 consultando a tabela correspondem a 500 graus então esse é o valor da temperatura da junta quente portanto o valor da temperatura da caldeira mas enfim a gente vai ter que preocupar com isso ou se a gente está construindo o próprio termopar uma construção em housing isso não é raro de acontecer porque como o termopar é um dispositivo muito fácil de ser fabricado você precisa apenas desses dois pares metálicos padronizados solda uma ponta deles e a outra você liga num voltímetro e pronto você já tem um termopar então ou você está construindo o seu próprio termopar e sempre você vai ter que fazer a correção da junta de referência ou caso ele já foi comprado pronto mas ele não tem essa correção automática então esse é o procedimento que a gente faz para fazer essa correção temos aqui um outro exemplo mostrando então também essa correção com a temperatura de referência estando a 24 graus que só mudou a temperatura ambiente para 24 então é a mesma sistemática e aqui a gente tem exemplo de um termopar que a junta de referência é feita essa correção é feita automaticamente esse aqui é um módulo que você já compra pronto o módulo é esse dispositivo aqui no qual você acopla então o termopar aqui nos nos bornes de conexão e aqui através desses pinos permite conectar por exemplo esse módulo a um arduino ou a um outro dispositivo que aceita uma conexão digital então na verdade esse módulo aqui faz a conversão de um sinal analógico para um sinal digital já que a FEM que é a força eletromotriz é um sinal analógico de corrente elétrica aqui também a gente vê o que que significam aquelas cores lá que nós vimos aqui a gente vê então aqui é um termopar aqui um metal está com coloração azul outro está com coloração vermelha então é essa aqui são as colorações que indicam os metais e a capa dele é preta então a gente pode retornar lá aquela tabela depois de saber qual que é o polo positivo aqui e qual que é o polo negativo e através então daquela convenção lá com essas cores aqui a cor da capa a gente já sabe qual que é o termopar nesse caso aqui quando a gente compra o módulo ele já vem com a informação de que ele só aceita termopar tipo K então nesse caso esse é um termopar tipo K esse módulo então aqui ele gera ou ele pode ser usado para medir temperaturas cuja junta fria ou a junta de referência esteja de menos 20 até 80 graus Celsius então esse aqui é o range de temperatura para junta de referência a junta quente está limitada ao intervalo de temperatura de termopar tipo K nós apresentamos lá anteriormente então a junta quente varia de acordo com o limite inferior e superior imposto pelo termopar tipo K a junta fria pode estar nesse intervalo aqui que ele faz a correção automática de temperatura da junta fria converte esse sinal para um sinal digital sinal analógico medido afem mas para isso ele precisa ter uma alimentação de energia nele então tem que para ele fazer essa conversão analógica para digital ele tem que ter uma alimentação de energia que tem nessa faixa de 3 a 5,5 volts corrente contínua e ainda com características de que ele detecta esse software que tem nele esse circuito detecta se houver falhas no termopar e ele é limitado também a utilização de termopar apenas do tipo K então aqui nessa figura a gente vê um exemplo da ligação dele com por exemplo um arduino arduino é uma placa que você pode conectar diversos dispositivos nela aqui seria a conexão de um termopar e a partir disso a partir dessa leitura que seria uma leitura de temperatura você transferir essa leitura para um computador porque essa placa arduino se presta a conectar por exemplo a um computador ou mesmo atuar de modo autônomo e a partir então dessa leitura de temperatura você pode tomar uma ação de controle então o arduino ele pode funcionar como um controlador você pode programar e gravar na sua memória uma lei de controle do tipo PID ou só proporcional ou só proporcional integral ou só proporcional e derivativo como nós já vimos lá nos controladores PID e através disso você tem então um sistema de controle vamos supor que você queira manter a temperatura dentro de uma câmera de uma estufa por exemplo vamos supor uma estufa utilizada para crescer uma planta ou uma estufa utilizada para chocar ovos ou para crescer um animal etc você sabe que essa estufa tem que estar em uma determinada temperatura então através desse dispositivo aqui por exemplo desse módulo em conexão com o arduino e aqui o termopar tipo K você faz a leitura da temperatura do ambiente e utiliza então essa temperatura para manipular então vai ter uma ação de controle que vai ter conectado também nessas portas aqui da placa arduino para por exemplo ligar ou desligar uma resistência elétrica e assim manter a temperatura naquela câmera ou no ambiente no valor determinado então a gente tem todos os elementos aqui de uma malha de controle a medida de temperatura a transmissão do sinal o controlador e da mesma forma teríamos também a transmissão para um elemento final de controle que nesse caso poderia ser uma resistência elétrica então isso é o que a gente tinha para falar sobre termopares e agora na sequência passamos a apresentar um outro tipo de medidor de temperatura que é a medição de temperatura por termorresistência nós vimos diferentes princípios de funcionamento então nós começamos com os medidores de temperatura que são baseados em dilatação que é uma propriedade mecânica vamos dizer assim depois apresentamos os termopares que são baseados na geração de uma fenda uma força eletromotriz e agora nós temos as termoresistências que são medidores de temperatura que se baseiam na variação da resistência de um metal ou de uma liga metálica com a temperatura então nós temos que alguns metais ou algumas ligas metálicas à medida que a temperatura varia a resistência à corrente elétrica nesse metal também varia com a temperatura então nós podemos utilizar esse princípio como um princípio de medição de temperatura temperatura é um tipo de sensor que tem uma alta estabilidade mecânica e térmica e tem outras características também bastante positivas e tem sido cada vez mais utilizado em ambiente industrial eles podem medir temperaturas na faixa que vai de menos 270 a 660 graus celsius você veja então que é um range relativamente grande e o princípio de funcionamento então é um bulbo que tem dentro dele uma resistência e essa resistência varia com a temperatura então aqui então a gente tem nessa figura mostrando o bulbo de resistência e para isso então a gente vai ter que fornecer uma corrente elétrica então é um tipo de dispositivo que depende de uma alimentação elétrica porque se não houver a corrente passando para se medir a resistência o princípio de funcionamento dele perde a razão de ser quais são as resistências mais utilizadas as duas mais utilizadas são resistências de platina e níquel e elas vêm com essa convenção internacional quando se diz então uma termoresistência PT100 isso significa então que é uma termoresistência de platina e que a zero grau Celsius ela tem uma resistência de 100 ohms então isso que significa essa nomenclatura PT-100 então termoresistência de platina e a zero grau Celsius uma resistência de 100 ohms e por outro lado uma termoresistência Ni500 significa então que o metal da resistência é níquel e que a zero grau Celsius ela tem uma resistência de 500 ohms então sempre a referência também é manter a zero grau Celsius que é a valor da temperatura então para qual é medida a resistência e assim dá o nome dá a identidade para essa termoresistência elas elas têm algumas características muito interessantes e por isso que têm sido cada vez mais utilizadas do ponto de vista industrial tem por exemplo uma alta resistividade e com isso então permite uma melhor sensibilidade do sensor tem um alto coeficiente de variação de resistência com a temperatura e tem uma rigidez e ductibilidade para ser transformada em fios finos que é a condição para se formar a resistência que ela tem que ser enrolada dentro desse bulbo de resistência então tem que permitir essas características de usinagem que são chamadas de rigidez e ductibilidade a mabelibilidade dela aqui nós temos uma figura que mostra uma termoresistência PT100 significa então que é uma resistência feita em platina que a zero grau celsius tem uma resistividade de 100 ohms e na figura do canto inferior direito a gente vê então o bulbo uma imagem do bulbo no qual ela é inserida e que é a localização então dela que vai ser exposta ao corpo onde vai ser medida a temperatura essa resistência então ela é conectada a uma ponte de resistências e isso então permite que o medidor que está aqui no lado direito dessa figura o medidor da resistência a partir então dessa dessa configuração dessa ponte de resistências permite então fazer a mensuração da variação da resistência com a temperatura algumas vantagens desse tipo de medidor de temperatura ele possui maior precisão dentro da faixa de utilização do que outros tipos de sensores comparados então com um termopar ou com um manômetro de burdon o medidor de temperatura do tipo burdon que é a dilatação de líquidos em capa metálica e com os outros os bimetálicos ou que nós vimos então eles têm maior precisão com ligação adequada não existe limitação para distância de operação ou seja essa resistência como ela tem uma depende de uma alimentação elétrica ela não varia com a distância ao contrário dos termopares como gera uma FEM poderá haver perda de FEM com um cabeamento muito longo isso não ocorre na termoresistência dispensa uma utilização de fiação especial para ligação porque é diferente do termopar que a FEM depende do metal aqui nós não temos essa dependência se adequadamente protegido permite utilização em qualquer ambiente então ambientes com gases ou com ambientes que tenha um campo eletromagnético forte poderia interferir em termopares já que o princípio de funcionamento do termopare é a geração de FEM e FEM que é uma corrente elétrica está sujeita a campos magnéticos mas aqui como é variação de resistência não está sujeito a esse ruído a essa perturbação tem tem boas características de reprodutibilidade ou seja o mesmo valor lido em diferentes situações em alguns casos substitui o termopar com grande vantagem devido a essas características mas ele também tem algumas desvantagens a maior delas que é mais caro na mesma faixa de temperatura de outros sensores justamente pela utilização de um metal mais nobre que é a platina deteriora-se com mais facilidade que já haja excesso na sua temperatura máxima de utilização então requer um cuidado maior e essa temperatura máxima não é muito alta então diferente de termopares que podem medir temperaturas de mil a mil e trezentos às vezes até mais que isso tem a ver só com o ponto de fusão do metal ou da liga metálica aqui a gente está limitado então com essa utilização dos principais metais para construir a resistência e não admitem temperaturas maiores do que 630 e é necessário que todo o corpo do bulbo esteja com a temperatura equilibrada para fazer a indicação corretamente porque como a resistência está encapada dentro do bulbo se esse bulbo não estiver em equilíbrio térmico com o corpo que vai ser medido a temperatura então a leitura vai ser incorreta e por último vamos apresentar o pirômetro que é também um medidor de temperatura e agora ele ficou bastante comum por conta da pandemia então o pirômetro é um medidor de temperatura em que não há necessidade de contato físico entre o corpo que está sendo medido a temperatura e o instrumento ao contrário de todos os outros anteriores que a gente tinha que colocar o instrumento de medida em contato com o corpo que estava sendo feita a medida seja a junta quente no termopar ou o bulbo da termoresistência e a mesma coisa a extremidade do termômetro de mercúrio ou do termômetro de dilatação de líquido em capa metálica etc então ao contrário de todos eles o pirômetro ele o princípio de funcionamento dele é baseado na captação de uma uma transmissão de calor no espectro óptico então na faixa do infravermelho baseando então ao contrário dos outros que se fiavam na condutividade ou na condução ou na convecção o pirômetro vai se basear na radiação então daqueles dos princípios de transmissão do calor que nós vimos radiação condução e convecção o pirômetro vai ter como princípio de funcionamento único e exclusivamente a radiação então isso vem lá da lei de Stefan Boltzmann que diz que diferentes corpos em diferentes temperaturas emitem radiações em frequências diferentes então fazendo o caminho inverso aqui a gente vai medir essa radiação e a partir dela inferir a temperatura tem grande vantagem de serem portáteis e de não precisar então entrar em contato com contato direto com o corpo que vai ser medido então isso permite medir a temperatura por exemplo no interior de fornos de altas temperaturas e utilizando apenas uma escotilha ou seja apenas uma janela em que você vê o interior desse forno e permite então medir temperatura de chama medir temperatura de tubulação que está exposta a altíssimas temperaturas sem ter o contato direto com essa chama ou com essa tubulação com o pirômetro isso é é possível então no campo industrial eles têm a utilização então quando a gente quer medir a temperatura de uma tubulação ou de um equipamento que está numa situação física de difícil acessibilidade ou em temperaturas muito quentes que inviabilizariam a utilização dos instrumentos anteriores o princípio de funcionamento dele nada mais é do que então uma uma lente que vai captar essa radiação vai transferir para um detector que vai decifrar então o comprimento dessa onda e através então do circuito integrado disponível dentro dele isso vai ser transformado em temperatura então a partir da onda que está chegando a gente vai ter no display o valor de temperatura já que o próprio circuito impresso que tem dentro dele faz essa conversão para a gente aqui nessa figura a gente vê então um pirômetro capaz de medir de menos 50 graus a até 700 graus celsius ou menos 58 a 1292 graus fahrenheit então são dispositivos que dependendo do range hoje são relativamente baratos e claro que tem também o binômio preço precisão sempre instrumentos mais baratos geralmente tem uma precisão menor então dependendo da finalidade essa precisão não satisfaz ele tem que se investir no instrumento um pouco mais caro bom isso então com isso nós finalizamos esse capítulo de medição de temperatura em que nós apresentamos além dos conceitos gerais em relação à temperatura também os principais medidores de temperatura que utilizamos no contexto industrial se tiver ficado alguma dúvida ou alguma pergunta estou à disposição do